O que é o Júnior? O que é o Júnior? Sadia, peito de frango, seu dia a dia mais saudável. O que é o Júnior? 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 Toca a bola na direita. O Júnior? Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. O juiz marca a falta. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. 0 a 0 o primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações para você conferir. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Cometeu a falta. Chega bem de ladrão ali. Torcida gostou da trama. A ideia é boa. A execução também. O artilheiro também erra. Torres. Trabalhando o Rakitic. Mais uma bola esticada. Tenta puxar contra-ataque. Foi boa a bola, hein? Gingou bem. Foi para o fundo. Bateu para o gol. Olha, ela tinha endereço, hein? Era a rede. Essa bola ia para a rede. Foi muito bem. E por esse ângulo, você vai ver que a defesa do goleiro foi excepcional. Que defesa, hein? Chegou perigosamente. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Limpou. Pode pintar. Bateu com perigo. Alteração feita. Torres. Usou a habilidade. Tocou. Boa bola. Cruzamento para a área. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Tenta partir para o campo de ataque. Recupera a bola. Trabalhando o Rakitic. Bola foi boa. Chegou perigosamente. Chuta para fora. E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Saiu. Vai ganhar o arremesso lateral. Bola foi embora. Vai para a reposição. Perdeu a bola. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.